Fala galera! Hoje vou passar a vocês o solo da música A Gente Fica Sem Se Amar Fazer o solo no tempo normal, depois faço lentamente com a tabulatura Tom original, o do maior Solo, fica assim Lentamente, olha só Começa aqui De novo, olha só Mais direto Próxima parte De novo Então ficou Próximo Próximo